E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs todo dia vídeo novo aqui, então, bora lá reagir né? Bora, 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 bora. É que você se avacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar a batalha. Papô, 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 cala tua boca, calma mano que é minha vez, cê já tá ligado, nega, agora vai virar freguês. O Newby colocou o Oclean, vai dançar que nem tem polho, e por quê? Não quer olhar no olho. Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão, porque infelizmente a sua rima me irrita, não é com cabelo azul que cê se torna com a de vetinho. Dividida, calma nego, sua guima é escrita, cê já tá ligado, eu já faço o seu fim, certeza mesmo que cê é o mais forte, zayadim? Decorada, agora fui o queixo rubro e o queixada, é muito foda, pode pá, vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia, é, vou esticar, porque sua rima é feia, você não compete, falou que é 777, mas para vocês, sem isso, eu fui o 666. Ah, vou ousa, vou, 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 já tá ligado que isso aí me é sem critério, sem critério, já ganha dele na nova, que eu moço pro seu que é a velha. Eu falo só me geração, vai, agora é a vez do meu irmão, então vem. Te amassar em exclusão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me encarar com esse olho Quem vai na cabeça dos outros se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorel, o JP é o Leblon Eu sou o Leblon, eu sou o Leblon Realmente porque na praia você faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra você ser o rei do flow Do Shade, acho mal foda que você é cartomante Porém, a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Você falou de matemática contra o Yonggi Essa aventura de PC não é um equivalente Mas bem de frente comigo é que nem decifrado Cateto ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Vou trair esse decorado Então se lembre como o jogo é uma sinuca Número 8 nunca foi encasapado Número 8 é sua oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava ponte Perdendo pro oitavo anjo NÃO Eu já me assustou mesmo peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vim Você não é mesmo, cê sabe que eu picoto Vou fazer não, mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live É claro, tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já guimo agora Essa improvisada Mete sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Eu despedeci esse adulto e hoje cê conversa com a minha mão Já me assustou, tá tendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker, que se foda sem oda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Lil V Fala com a minha mão Porque eu sou deitada Você não vai falar nada Quando vê eu explodir Toma nada Sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca Vai deixando o like e se inscrevendo no canal Tão um dinheiro de novo aqui no canal Vai deixando o like e se inscrevendo É, canco pra o clã, só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo gueto Vai tomar no cu, cê é o cancuru Tá mentindo muito, você é o filho do jeppetto Realmente, hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra, vai pra barra funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me di pro Pinóquio, fuge da sua casa Cê não quer aprender, eu não vou te ensinar Cê não quer estudar, você é muito chato Igual se meu TCC Sou metric AB ou AB, eu só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB Eu passo fuma no que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa rima agora eu volto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you, sabe que a minha rima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca Tá no site que eu acabei de escrever, acabei de mastigar Aproveitando que cê falou de ABC Tá numa área errada, eu vou te ensinar o be a pá Tá, pra você entender, meu mano Você é um fodido Falando que você era um ninja, cê não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos Tá enxergando com os ouvidos? Sabe por que agora eu já vou encaçapando? Tá enxergando com os ouvidos? É claro, o meu passo a passo somente cê tá escutando. Tá, os meus treinos vai matar. Sabe que hoje a rima rima que é improvisada? Aqui nesse debate, o flow é iluminati, o olho que não vê nada. Talvez você não me conheça, e eu mostro que eu faço avancídio. Eu sou muito, 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 muito mais do que tá lá nos vídeos. E agora eu vou te provar, que o questionamento traz jadão de fé. Só eu que vou questionar, qual Maria que você é? Você é Maria Estrela? Maria que rima? Maria daquela, daquela com as outras? Você é Maria que faz uma boa? Ou você é Maria das que vai com as outras? Ô, eu pergunto, você decora e eu respondo. Sabe meu mano pesado rima e argumento facilmente, eu chego e explondo. Eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal Eu quero saber de rima, o que que você vai mandar aqui no instrumental Eu sou a Maria que eu sou, eu te digo aqui no brino É Maria a estrela e que vai com as outras, eu sou a Maria que mata MC Eu sou o meu trabalho, esse é meu empenho Você não tá entendendo, não tem problema vovôzinho Pra você eu desenho, isso eu mostro Eu quero te conhecer, eu quero vir na batalha, dar o meu melhor Mostrar o que que é o RAP, mas tudo bem, já que você não entendeu Você quer saber se eu sou underground, agora você vai receber tudo o que você merece no terceiro round Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego, faço esse verso Sabe que eu já faço o som, já vou provando que isso faz o seu esforço Eu nunca conto com o dom, mas você calma que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria? Essa daqui é a rainha do Detroit, eu manso o meu verso Quem não é Maria? Se tem que entender, não calma, porta Que eu vou chegando, te batem, passa Até porque eu vou chegando, calma Que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Braga Mas não tá rimando nada, cê é Ana Maria Braga Então eu vou chegando, hoje eu sou singelo Você calma, será que vai ser mais um 12 a 0? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou quem tacava com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente no seu pescoço toma corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito, eu sou a praga da norte Para o Egito, você tá perdido Entende? Nova geração, cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria? É Maria, mas suas rimas a Maria odiaria Por isso mesmo, isso é uma heresia Você não faz freestyle, eu faço poesia Por isso mesmo, que hoje cê para no chão Essa é a educação, educo a nova geração Pra se entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado, sua vida tá na minha palma Conhecem o JP, é balas e barras Pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por quê? Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno, se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta, eu sempre renasso com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto, tomei tiro de verdade E alguém, você matou os querulense É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu, meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta no arco íris Ai, 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 ai Ok, Mike, você me conhece bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso Só para ganhar, mano Vai se foder Ou se fode Vem pro Jackpot Vou fazendo isso Sendo essa caixa Eu vou continuar gritando lá Pra minha barriga Não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha mais vai alimentar É que você sabe que eu toco corações O flow e o beat são minhas alimentações Foi o Detroit que botou o meu maninho no outdoor Quando não tinha Detroit falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe, sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Só um pó, yeah, uh, click, click, uma bala só Fui gang, gang Cê sabe que esses caras acabam só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês, mano, eu só sinto dó, 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 dó Um que desmerece, um que foge, o outro que não rima É que esses caras sabem que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round Então por que agora tô cortando a nossa rima Por que agora eu te mostro o bando que você não terminou Eu gosto pra proverter um político assassina Pra você compreender Tô chego batendo e mostro como mais trabalho Porra, essa é nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sei gritar arpa, sua baguinha não rimar Pode pá, eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim antes de eu te matar Porra! Não vai matar o otário, o cheiro do seu medo eu sinto JP Cê falou que não é o trio do flow Mas você arrancou o grito, foi com o quê? Falou meu nome é JP Só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP, bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu é o zero e eu te passo a cara Independente se o gol é Detroit, se é trap, se é alto, passa, resbarras Independente do que você fala Meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit, cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que que aconteceu Segundo o round não tocou o Detroit Ele olhou pro DJ e falou Cê me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio ou barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários são uma beat Você sabe que cê treme Pode parar o beat que acabou o tempo E esses cara ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com o beat Eu até a capela, otário Isso é noite, caralho Todo dia eu vi de novo aqui no Código Eu sou um cowboy É sério, você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou um quarteto fantástico e você é patético Não rima nada, pode tentar Que eu sou um monstro que vai voar na jugular Cê trouxe eles, cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers e aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra cê não entender que cê é animal Eu cheguei atrasado porque o melhor vem pro final Pra cê entender que aí mais cancara No final o tic tac tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu banho é sem caô Vai precisar de tic tac pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto e seu talento tá lá embaixo Mas não ganha um round Talento embaixo porque eu vim do underground Por isso mesmo que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do Tik Tok Se achar o melhor aqui na norte Esquece aquele aplicativo no pescoço Vai só corte Falou de Tik Tok na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo entende a poesia Não fala do meu corre que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Se precisar de goza se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lilvi conhecido por morrer em primeira fase Já vai Você sabe que na tua partida Agora não tem horrores Você não esganta mal no JP Veio do palco de lixo E vai parar no jardim das cores Essa é a pinta Por isso que agora os dois Olha então o filho respeita É engraçado Você mexe com o meu filho Mas quando o Sir Gamora E assistiu o novo Mãe Peita Mesmo que é a gaguejada Eu acho que com o seu filho Cê tem que aprender Porque na verdade Uma mãe quer trocar um filho Ela nunca vai dar argumento Pra debater E cê vai se fuder Independente mano Já varam, já varam de playboy Na caminhada Do Black Panther Vão derrubar minha lancheira Ele ia se fuder Porque ela nunca teve nada Sabe que eu faço verso Na hora de matar Se você falou Que você vai me bater É a mãe que bate no filho Ao invés de ensinar Então demorou Não tiver moligada Eu fui fazer na rua E eu não me contive Todo amor que você não me deu em casa Busquei na batalha Todo amor que eu nunca tive A batalha é de dupla Independente você não pode argumentar Ela é visto que se tu tivesse Então argumenta sim A batalha é de dupla Deixava o Black rimar Você mandou só uma A batalha é de dupla Independente A moça que tá falando Tá atendendo o déjà vu Ô moça Deixa que eu vou passar o microfone Cês tenta ler e diz que ela rima Mais do que tu Boa Se namorou Nossa clara é o meu Que não for record Doi Ta tatinho de chamo eu Pode dar tome Não seja um amor Mas você já escutou O que eu acho que você É MC Você não ficou competente Se você tá carente Sofírito de ilusão Então abraça O que você encarrou? Que é o que você encarrou? Pro laço, espaço, hum Você é um cavaço Então agora é o Black Bantra que rimou Rimado do Zulusão, ele vai me dar um abraço Rimado do Zulusão, eu não entendi Não vou te bater, não me atrapalho E basta caralho, pode dar um abraço aí Pega sua careça e vai pra casa do cara Boa! Boa! Ei, 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 ei Só que na Patrícia eu vou te parar quando Para que eu tenha dora na minha frente você não vai protender Você fica pra caralho Não foi você que falou que você cresceu em seu amor Essa é a fita, vou passar o mic pra ela Por isso que agora você é Nutella Sabe porque eu passo o mic pra uma mulher? Porque eu to inspirando todas as minas na favela vão, vão, vão... 3, 2, 1, e cá Eu na favela, é minha mãe em casa, num sentido Você sabe, que agora estou fazendo E fim Quando o Tá Dindo bem comigo, aí é filho Como eu tô do outro time, vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de ti E é por isso que o teu talento ele tá ausente Tomando a rima boa, tá ganhando esse round As mulheres tão aqui e Maria ainda presente Mata esse cara do leitor Mata esse cara do leitor Mata esse cara do leitor Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Em cima do beat no decante Hoje eu provo que você se fode Realmente você é meu parceiro MC Com a satisfação eu batalhar com o Lumpi Batalei com o Back Panther, Samuel e você não Hoje eu termino de doutrina a nova geração Se calmo que é da hora, você tá ligado Agora que cê vai, que cê vai fora Eu não sou MC de cara Se você tá ligado, agora é o novo Ele fez assim, eu tô esperando Nova geração, sentindo o gosto do próprio veneno Oh, 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 ohket Viva você se fode, oh, 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 oh Ele, falta de falar que é sobre o drop Eu te desfiguro igualzinho o photoshop Falou que dominova, se quer paz eu quero em dobro Se quer rir, mas eu já tenho engorda em mim Sinto o meu poço, então Essa tem é o DPC, não bate Perda de resposta, lixo de ataque Foi lixo de ataque, então eu sou o Karim Pode me trate a vassoura que eu tô tirando aqui Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que cê não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Isso que você vai perder Cê não entendeu que agora cê se fudeu Ele só emita uma campeã dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tami vai te matando Seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles, eles são poda proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu, 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 não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo que tem uma referência Essa que é a rima dela Porque eu não quero um menino branco Vem se tirando em mim, eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo, mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é na opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é pra te te a mente Não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no Brown Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Se toma no Brown Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Lefante anda Lefanteando Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade, cuzão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar Esse cu como é que faz Na verdade, você Falou que vai ensinar Esse cu como é que faz Na verdade, eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto é miscilã É porque mais é pica E o resto é buraco Vai deixando o like Se inscrever no canal Rapaziada, só bora Tá viva essa maria Batalha não Bora, bora Vai deixando o like se inscrever E daqui você sai fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente Você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Encontrando seu nirvana Perdoando o imperdoável Me sinto firme A cabana A cabana Por isso que eu Não sou bomba No que eu falo Trago a essência de Wakanda Por isso que eu tô reinando Na selva de pedra É tipo o Elk Com toda a jungle Bem-vindo à floresta Realmente a Wakanda é como um laço Acho que o meu reino É como um abraço Eu repito Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino A por ser cruzar seus braços Eu cruzo os braços Te vejo como amigo Eu sou tipo o ator Eu digo e divido Eu digo e repito Sou tipo o ator Porque depois que eu me rio Um filme já não faz mais sentido Realmente as vezes O ator tem medo Como armadura do Pantera Absurvo tudo o que recebo Por isso eu faço rima Tudo o que recebo Por isso a boca tem sorriso E meus olhos tem medo Tem medo Mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobri o que é ser Você sentiu o medo do ator Pode crer Mas realmente quem passa o perigo É o duplê Eu tenho dependência emocional Com uma mina E ela tá aqui O nome dela é batalha de rima Relacionamento abusivo Prepara Porque ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma folha pra 16 Calma Barreto Cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto Eu follow o Trest Mano, sabe Que eu Rápido esses dois moleque Não sei Por que Eles dois tá de out Black Eu sei Eu sei Te encarreguei na Halloween Eles dois de out Black Contra o dobro Jota É o win É o win Você sabe sim Que o olho envelhece Mas que arruga Se eu chorar e perder No outro dia A lágrima enxuga Mas não importa Eu me comunico com a mente Igualzinho Beluga Cê veio de preto Você é o blade Hoje eu mato suave Pra sanguessuga 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 Toda hora Mas não consegue Pegar o Na veia O DNA do rap Moleque Pega a visão Como funciona Sabe que agora eu te digo Esse é o blade Então caçador Primeira vez vai morrer Para um vampiro Vai morrer para um vampiro The vampire diaries Com muita atitude Você sabe bem Mana num só blade Fim de vermelho Meu mano eu sou put Mana eu sou blade Cê não entende Cê tá ligado Que eu vim te explicar Pego as gangues Pra cantar no palco Porque eu já tapia Eu tenho que limpar Boa 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 Aí, 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 não acontece, só fica ali um gokei 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 Um idioma da casa eu me lembro não, calma pai, não precisa ficar em choque Você falou que o Blackwatch é o Blade, você já sabe eu não sou Tik Tok Ele falou que o Blackwatch é o Blade, eu tô do lado já do Luke Cage Eu vou fazer essa dupla rodar do play, você vai virar o Blade Blade É virar o Blade Blade, negão, então tá ligado que eu tô aqui Você vai se rever de do lado, é só batalha, tá ligado que eu mordei um Let it rip, não tá sem, não tem como você fazer então, tem tem Tá ligado que eu já tinha, trocém, sempre sai de Poupou, gloriei Poupou, poupou, ganhou, meu pai, sabe assim sim, ai que Poupou, ganhou, dope, o que você já ganhou sem mim? Lula, eu vou fazer, se carreguei, tá ligado, que vai que é sem calaponto Adeus sua tartaruga, Barreto e Breno vão no bolso O bolso dos caras, nego, e cozinho o processo é verdadeiro Eu não sou desses caras que entram aqui de preto No bolso paga dinheiro Sem falar perto, crente que lá vai Só que na verdade, senhor não investe É tentando com as loucuras de um dia Que vem dar um pesadelo, tem o West Pela vitória dos meus amigos, sempre dois Realmente eu já sou o Blade Várias vão pirar no pescoço Mas isso não vai ser o fato Não você sabe que eu vou te fazer, meu play Eu vou fazer com você o que o Cloud fez com o JP O que ele fez no topo é negro Sabe que agora quem tá rimando São logo uns bolos de preto Tá ligado? Desce aí o desespero Boteiro dos caras Ai, negro Ai, negro Não, eu já tô amando Mano, mano, rima Quaseu, negro, você tá ligado Tô de All Black, porque eu tô na sua frente Sabe por que eu já tô de All Black É a morte de Roblox, literalmente É a morte de Roblox, literalmente Não é verdade, meu parceiro Você tá ligado aqui, eu compondo Quero ver tudo aquilo que eu tô fazendo É pra ele levar meu sonho Não, eu tô marinhando todo o sol E cês sabem que fico equipe Não tem como cês ganharem de nós Porque os pretos não vêm pra ser vice Ele falou que eu sou de All Black Ele falou que eu sou de All Black Ele falou que eu sou de All Black E se alguém enxerga eu tô no sistema É o JP que vem de preto quebrando essa algema Você falou que eu sou de All Black E eu vivo em Gangrena Comecei na tampa de lixo Hoje eu tô na arena Ele perguntou o que eu ganhei sem ele, nego Eu te respondo agora Nas ruas ganhei respeito Ganhei Ragnarok E o estado alto Tô com respeito Ou você é hater Ou é fã incubado do mesmo jeito Do mesmo jeito Não importa que eu tô nessa briga Ele falou que eu ganhei no punch Mas isso me causou fadiga Aprende E agora eu tô pronto pra briga O otário tava apresentando E esse merda nem tá nessa liga Ok, 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 ok Ele não tá rimando na liga Tem que ir apresentar Por isso que é um chacota Tem que ver o neguinho de barulho Rimando lá como se fosse sabota Ele apresenta não rima Você tá na cadeira e anota E ainda tem que engolir um ego Falando mais uma jota É isso aí, rapaziadinha Exatamente 30 minutos aqui reagindo Todo dia a gente tá aqui reagindo A várias batalhas aqui no canal Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Essa última batalha aqui Foi maneira também A primeira batalha que a gente assistiu aqui Foi essa do Lil V e JP Versus Brenos e Dereck Né, rapaziadinha Essa batalha clássica aqui Que todo mundo gosta Tem mais essa aqui Do Brenos vs Lil V Esse do Krauk vs Maria, né Lino vs Maria também A batalha é muito boa também Que eu gosto muito, rapaziadinha E qual outra que eu gostei muito também Essa aqui é do trio do Ragnarok Essa também é boa também Deixa eu ver outra aqui Também que eu gostei muito Essa aqui é da hora também Essa aqui é do Samuel Do baile vs Black Panther e Levins Que essa aqui também É uma batalha muito boa também Da Batalha da Norte É isso, rapaziadinha Vai deixando o like Se inscrever no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vídeo novo aqui E deixe nos comentários Sugestões E o que está achando do vídeo Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então todos os vídeos serão de reação É isso Tamo junto É nóis Falou